Na confeitaria de Luciene, a conta de energia elétrica custa em torno de R$ 350,00 por mês. Com o reajuste de 9,95% na conta de empresas, este valor passará para aproximadamente R$ 385,00. Para economizar, ela já havia dispensado o freezer de refrigerante, que consumia muita luz, e tem deixado alguns eletrodomésticos desligados durante a noite, como a estufa dos salgados. Agora, ela já pensa em novas medidas de economia para conseguir fechar a contabilidade no fim do mês. A gente vai ter que fazer um pouquinho mais de economia, mas vamos ter que ir para frente com esse resultado que estão tendo agora. Mas para nós é um prejuízo muito grande, ainda mais que é um estabelecimento bem pequeno, mas mesmo assim atinge bastante. Na casa de Magda, a conta de luz é de aproximadamente R$ 300,00, mas em alguns meses passa de R$ 400,00. Com o aumento previsto para as contas residenciais, de 9,11%, a conta teria um reajuste médio de R$ 30,00 mensais. Sobe tudo. Todos os meses é mercado, é água, é luz, é telefone. Gás, R$ 100,00, um bujão de gás. E a maioria disso aí é imposto. E o imposto que é muito pouco retorno para a população. A explicação para alta no preço da conta de luz é o aumento dos custos de geração de energia no país. O Brasil enfrenta a maior crise hídrica dos últimos 91 anos e por isso reativou as usinas termoelétricas, cujo custo de geração é bem maior do que as usinas hidrelétricas. Tudo isso para garantir que o país não entre em apagão. As termoelétricas geram energia por meio da queima de combustíveis, como bagaços, madeira, óleo e gás natural. Além do aumento de 9,11% para os consumidores residenciais e de 9,95% para empresas, o governo estuda criar uma nova faixa mais cara no sistema de bandeiras tarifárias da conta de luz ou elevar o valor já cobrado hoje no patamar mais alto, a bandeira vermelha 2. Atualmente, o consumidor paga R$ 6,24 a cada 100 kWh. A partir de julho, a previsão é que este valor aumente para R$ 7,57. A partir de julho, a partir de julho, a partir de julho,лад em cubraitão e agiado para os consumidores residenciais